Olá, muito bom dia para você que está ligado na programação do SBT. Agora é hora das notícias que mexem com a nossa vida. É o noticiário, mas com o nosso olhar, brasiliense. Eu sou Felipe Malta e eu te agradeço por escolher o nosso canal e o nosso jeito. De fazer jornalismo responsável, mas a gente nunca perde o otimismo. Ó, deixa eu acionar já o Maicon Leão para continuar com as informações da prisão desse sequestrador. É com você, Maicon. É aquela história, Malta. A conta pode até atrasar, mas uma hora ela vem. Como você já adiantou aí no primeiro impacto, ele finalmente fez tempo de prisão. Conseguiu aquele benefício de sair para passar o Natal com a família. Leão, ao invés de aproveitar esse momento, ele resolveu, na verdade, foi praticar crimes e participou desse sequestro. Só porque aí, como se nada tivesse acontecido, depois ele voltou para a cadeia. Você vê que coisa, né, gente? Já já o Maicon volta com as informações. Policial salva homem de carro em chamas. Kátia Gomes. 30 segundos, Malta. Esse foi o tempo que o policial militar demorou para... Ele socorreu esse motorista. E logo depois que ele tirou esse motorista do veículo, 30 segundos depois, o carro explodiu. Se não fosse a ação do policial militar de folga, a história desse motorista teria sido diferente. Daqui a pouco eu volto com todos os detalhes. Nossa, super-herói, né, gente? E mais, empresário que já tinha matado no trânsito provoca acidente de novo, bêbado, arrumou confusão. Vanessa Vitória. Pois é, pelo visto, matar alguém não serviu de lição. E por sorte, a situação não se repetiu aí com o motorista de aplicativo e com a passageira que estavam no carro. Desta vez, o final não foi como o outro, mas poderia ter sido sim, Felipe. E este homem já está nas ruas, pagou fiança. Daqui a pouquinho a gente fala desse caso. Bom, seja muito bem-vindo. 15 para meio-dia, nós estamos ao vivo. O nosso jornal já está no ar. A gente começa falando de um susto que viveu uma família do Riacho Fundo 2. Um bebê engasgou e, felizmente, teve a vida salva por um policial militar. Maicon Leão está agora, ao vivo, com a família. Maicon, é com você. Boa tarde, amigo. Exatamente. Malta, aquelas histórias que só quem é mãe, pai, já passou por algum momento como esse e consegue entender o desespero. Essa mãe, do lado que é a Beatriz, estava andando junto com a filhinha dela de um ano e quatro meses. E aí, no meio desse caminho, a mina começou a passar mal, começou a ficar inconsciente. E aí, na hora do susto, no desespero, como é que a senhora ficou, mãe? Boa tarde. Boa tarde. Eu fiquei desesperada, né? No momento eu vi o portinho de polícia, aí foi onde eu fui desesperadamente correndo lá. Aí foi quando o sargento já veio correndo, pegou ela, né? E começou a me ajudar bastante. Eu não tinha força pra nada, pra fazer nada. Ele foi que tomou frente de tudo, já foi chamando os bombeiros, né? Aí foi quando chegou os bombeiros. E foi onde eles terminaram de fazer o restante. Mas graças a ele, que minha filha tá viva. Porque se eu fosse esperar até os bombeiros, do jeito que ela tava, ela não estaria aqui hoje. Pra quem tá em casa entender, como é que foi? A senhora tava andando junto com a sua irmã, sua mãe e ela. E de repente, não foi que ela engoliu alguma coisa e começou a tossir, não foi nada disso? Ela estava, ela começou, ela tava andando comigo de mão dada no chão. Ela parou e ficou só assim, ó, com a boquinha aberta, né? E com os olhos olhando pra cima, um tempão. E eu, tipo, falando com ela e ela não escutava, parece que ela não escutava nós. Minha mãe falou com ela também, ela não escutava. Aí foi quando eu imaginei que ela poderia estar com sono. Foi onde eu peguei ela no colo e continuei andando. Aí foi quando ela começou a revirar os olhos e começou a se cair pra trás. Aí foi onde eu chamei minha mãe e falei, minha filha não tá bem. E ela falou, tá, não é? Foi quando eu vi o posto de polícia e fui correndo desesperadamente lá, pedi socorro. Só pegou ela no colo, então ela começou a ficar molinha sem força. Foi, molinha sem força e, tipo, revirando os olhos. E eu falava com ela, ela parece que não me ouvia, eu chamando ela. Aquela hora, como é que ficou o coraçãozinho de mãe? Isso, desesperada. Fiquei muito desesperada mesmo. Eu pensei que nem poderia meu filho ter meu filho aqui agora. Na situação que ela tava, só vendo mesmo, pá. Na hora eu não conseguia nem entender o que que tava acontecendo ali. Nada, nada, nada. Porque a menina tava bem, gente. Foi tão de repente, de repente mesmo, ela ficou desse jeito. A senhora tava toda emocionada, Malta. Até um detalhe de baixo dor que eu vou passar. A gente tava aqui conversando um pouquinho. E aí o sargento Santos Filhos começou a vir caminhando pra cá. Essa mãe começou a lacrimejar, a se emocionar. Hoje ele virou praticamente um padrinho da neném. É verdade. É ele que salvou a vida da mãe pequena. Hoje o sentimento aí é de que pra ele? É um sentimento muito grande. E eu peço muito obrigado por ele ter me ajudado. A senhora chegou, deu um abraço, que chega chorou. Emocionada demais. Alívio, gratidão? Muito. Obrigado, viu, Mãezinha, por ter falado que a gente continua aqui. O sargento tá acostumado a lidar com tanto tipo de ocorrência, tá? A maioria das vezes colocando até a própria vida em risco. Mas essas também marcam bastante, né, sargento? Marca bastante. Porque... Marca bastante. Parecia uma eternidade esses 20 minutos, hein? Até a chegada do corpo de bombeiro. Fizemos o que fomos... O treino a gente, o efetivo pra isso. Fizemos a manobra de M-Reich. E... Quando a Luane chegou lá, com a Beatriz, na verdade, chegou trazendo ela desesperada, como é que ela chegou pro senhor? Ela só esticava os braços com a filhinha dela mole nos braços. E... Tivemos que manter a postura de militares que somos e... Esperar pro milagre, o milagre aconteceu. É pai, tem filho? Tenho três filhos. Naquela hora ali, o que passava na cabeça do senhor? Tudo. 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 Fazer o impossível pra salvar? Sim. E confiar sempre em Deus. Sempre em Deus. Você já tinha necessidade de colocar em prática o que tinha aprendido nessa parte do treinamento? Porque a gente não sabe, tá acostumado na rua, corre atrás de bandido e tudo, arrisca na adrenalina, mas ali a adrenalina é outra, né? É diferente. É como se o tempo parasse. E... Graça é a Deus, em primeiro lugar, e a nossa equipe, né? Porque não tem um sargento Santos Filho, tem equipe, que a gente pertence ao 28º batalhão de polícia situada no México do 1. Então, assim, a equipe 1 não pôde vir, mas cada um fez dentro da sua função. E deu tudo certo. Ali foi cada um ajudando o outro pra que a manobra desse certo, pra que conseguisse o apoio dos bombeiros, pra que ela fosse trazida aqui pro hospital. Nós fomos uma pequena sinfonia, e cada um ligava pro bombeiro, um fazia a manobra, o outro fazia outra situação com a mãe, tentava acalmar a mãe, e tudo deu certo. Pra gente, claro que pra fazer esse tipo de manobra depende de um treinamento, mas até pra gente dar um pouco de orientação pra quem tá em casa, como é que funciona essa manobra? A gente pega a criança assim, coloca ela pra baixo, né? E vai pra ele, indo pra baixo, massageando pra baixo, no sentido da cabeça dela. E aí levanta de vez em quando, e se ela não volta, volta de novo com a mesma manobra, e se vê que a situação tá evoluindo, não tá tendo solução, você sopra na boca dela e tenta novamente e não para, não desiste. Até o socorro médico chegar. E como é que foi lá? Ela reagia a esses estímulos? No início não, mas depois ela começou a reagir. Mas assim, bem imperceptível, quase não dava pra perceber. Inclusive eu só parei de fazer a manobra quando o bombeiro chegou e pegou lá na minha mão. Até então o senhor continuou lá pra manter ela viva? Manter ela viva. O senhor já chegou aqui, uma das primeiras coisas que o senhor falou pra mamãe é que é ir lá dentro visitar. Isso. Quer manter esse contato? Quer ver ela agora diferente? Acordadinha, feliz? É, é um milagre, ela é um milagre. Marcou a carreira do senhor? Minha vida, tipo. Vai levar pro resto da história essa ocorrência? É. Obrigado e parabéns, meu sargento. Agora, Malta, a gente quer saber como é que a filhona tá. A mãe chega e emociona, Malta, ao relembrar tudo que passou, é mãe? É verdade. Meu filho tá bem, graças a Deus. Ela tava no oxigênio, né? Aí agora tiraram, passou a noite no oxigênio, aí tiraram o oxigênio dela por ter pouco tempo. Se caso ela melhorar, né? Tiver, conseguir respirar sem o oxigênio, de tarde ela recebe alta. Então já, a previsão é que ela já volte pra casa? Verdade, comigo ainda. Ela tá sorridente igual a mamãe? Como é que ela tá? Ah, ela já tá começando brincando mesmo, depois que ela chegou aqui, que ela ficou bem, né? Ela ainda ficou brincando comigo, com a minha mãe, mas graças a Deus ela tá bem. Como é que tá a mamãe depois de tudo isso? Feliz demais, né? Olha a lição que você leva agora. É. Olha, vou pedir pra senhora repetir aquele abraço que a gente viu quando o sargento chegou, que foi uma de agradecimento. Que, Malta, como a gente vê, é um marco não só na história da mãe, como na vida do sargento, que como a gente fala, sempre tá acostumada a lidar com todo tipo de ocorrência, com todo tipo de situação. Mas uma dessa marca mesmo, principalmente quando tem um final feliz como essa, que a mãe vê que já tem, inclusive, previsão de alta por já tarde, que ela já tá com o mesmo sorrisão que a mãe tá aqui, de alegria, de alívio, que a gente sabe que pode sempre contar com a polícia militar, né? Sim, um bebê engasgar, né, Maicon? É algo que qualquer mãe de recém-nascido, de menino, menina pequeno, tá sujeito a passar esse susto. E que bom que o sargento Santos Júnior tava na hora certa, no momento certo, com calma e sangue frio pra poder salvar a vida dessa neném. Muito obrigado, Maicon, pela participação. A gente se fala daqui a pouco no jornal e outra coisa que vai ter no jornal hoje pra você ver o quanto é importante a gente poder contar com gente perita em nos salvar de apuros. Já já tem a história de um outro policial militar que tirou em 30 segundos um homem que tava dentro de um carro pegando fogo. Se não tivesse agido tão rápido, esse homem teria morrido porque o carro explodiu. Mais um exemplo de como é bom ter gente capacitada pra nos acudir quando a gente precisa. Obrigado a todos e até já. Pessoal, ó que coisa, tem esgoto a céu aberto no Lago Sul, a ponto de um ciclista cair depois de escorregar na poça fedorenta e parar no hospital. Pode rodar. Igor pratica ciclismo de alta performance há dois anos. Ele treina seis vezes por semana, entre 500 e 700 quilômetros, para participar de competições. Na segunda-feira da semana passada, o ciclista sofreu um acidente na altura da QI9 do Lago Sul. Ele caiu depois que a bicicleta escorregou nessa poça d'água. Tava escorregadio, acabei que fui de reto, passei batendo na calçada do comércio aqui e capotei feio. Bati a cabeça no chão, perdi o capacete, brincou o capacete, fez o trabalho dele, cortei o rosto, raspei o rosto no chão também, a ponto de fazer escoriações. Aí braço esquerdo, mão esquerda, mão direita, perna à direita praticamente quase toda, assim. Igor conta que foi alertado por um funcionário do prédio que a água é de esgoto. O ciclista conseguiu ir pedalando para um hospital do lago e procurou o atendimento. Lá tiveram que me aplicar morfina para poder fazer limpeza nas escoriações por conta dos degetes, para esse esgoto, não dá para saber o que é. Então, por conta de infecção, eu tomei morfina para aliviar as dores e fiz uso de antibiótico para evitar qualquer tipo de infecção pior. Em nota, a Caesb disse que constatou que o problema não está relacionado com a rede de esgoto, mas sim com o lançamento irregular de gordura na rede de águas pluviais. Igor registrou o boletim de ocorrência, fez exame de corpo de delito e espera que o GDF tome providências para que esse tipo de acidente não aconteça com outros ciclistas. A gente, a princípio, quer que as autoridades busquem meios de resolver, saber o que é isso, para justamente evitar qualquer tipo de incidente futuro. E a gente sabe bem que não é só essa região, nós temos outras regiões aqui no lago também. Nós temos no começo da 11 também, no começo da 15, tem no começo da 25 também, próximo ao Carrefour. O Deusimar é personal biker, profissional que ensina pessoas a andar de bicicleta e passa por essa pista todos os dias. Ele denuncia que o problema é antigo. Já tem mais de cinco anos que isso acontece. E, enfim, nunca ninguém tomou providência da situação. Já tivemos vários acidentes aí com essa área, que eu não sei quem é que joga, não sei, enfim, não posso dizer aqui quem é o culpado da história. Mas é um descaso aí com a gente, com quem passa, com o pedestre, enfim. A Caesb disse que fez uma vistoria e constatou que o problema não é da rede de esgoto, mas do lançamento irregular de gordura na rede de água. O DF Legal foi lá, mas não encontrou o problema. E, diante de novos questionamentos, vai fazer uma nova vistoria. O grupo responsável pelos prédios informou que enviou uma equipe até o local e identificou que o problema é de responsabilidade de um supermercado que fica lá na região. A gente entrou em contato com a assessoria de imprensa desse supermercado e, por enquanto, aguardamos uma resposta. O que tem de bueiro sem tampa aqui no DF não é brincadeira, né? A gente vai mostrar que esse é um problema recorrente em todas as regiões administrativas e acaba representando um grande risco de acidentes, principalmente para os pedestres. Bueiros quebrados, sem tampa, são verdadeiras armadilhas. A situação se repete em várias regiões do DF. No Paranuá, o Cristiano fez esse flagrante. Eu estou na quadra 29, em frente ao Conjunto J, para você ver aqui, olha o bueiro aqui, olha o bueiro aberto aqui. Um perigo para quem vem passear por essa praça aqui, olha. Como você pode ver, está bem abandonado. No Jardim Roriz, em Planaltina, o Wilson mandou para a gente esse vídeo aí. Um bueiro sem tampa na pista, bem no acesso a uma rua. E tem mais. Continuando a nossa gravação sobre as bocas de lobos abertas, olha só essa aqui, pode ver aqui, olha só a situação. Aqui cabe uma criança e, além de tudo, o asfalto aqui cedeu, cedeu bastante. Aqui na QNN19, em Ceilândia, esses blocos de concreto que tampam a galeria por onde passa a água da chuva estão quebrados. Um perigo para os pedestres que caminham pela calçada e para os motoristas que trafegam na via. Em Taguatinga, a placa de obras virou sinalização para evitar acidentes. Já em Samambaia, o Washington mostra o bueiro quebrado perto de uma parada de ônibus. O local fica ainda mais perigoso à noite. Esse é um bueiro, completamente destruído. Aqui, os vergonhos gostando, o buraco fronte, de frente à parada de ônibus. Do outro lado da rua, no PNORTE, mais problemas. Nessa calçada, os moradores mal conseguem passar. Imagina alguém distraído. Até bicicleta se passar e bambiar, pode cair lá dentro. E vai a bicicleta com tudo, né? É muito grande o buraco, tá perigoso, já faz tempo. Esse morador conta que a situação se arrasta há anos, sem solução. Nós moramos aqui, é na faixa, uns 8 anos, de 8 a 10 anos. Essas bocas de lobo nunca tiveram manutenção. Então, é uma vergonha, porque o sistema de esgoto de Brasília já está defasado há mais de 10 anos. A população foi crescendo e o sistema não foi acompanhando as necessidades da população. E é isso que acontece. Além da falta de manutenção, quando vem a chuva, a boca de lobo não consegue dar vazão às necessidades das águas pluviais. Agora, imagina acordar de madrugada com o barulho dos carros caindo no bueiro sem tampa. É rotina na QNN2 de Ceilândia Sul. A gente, às vezes, está dormindo na madrugada, à noite, ouve algum barulho e a gente corre para ver. E é sempre a mesma coisa, o carro que bateu no bueiro. Walter é líder comunitário de Ceilândia e conta que já acionou a administração da cidade. Mas, até agora, nada foi feito. A nossa administração sabe de todos esses problemas. O cidadão, a todo momento, está enumerando o que está acontecendo para ver se é tomada alguma providência. Mas, infelizmente, a administração, que é para quem a gente tem que se direcionar, faz vista grossa. A gente está literalmente abandonado aqui. Agora, você vai ver uma história e parece até coisa de novela, de tão absurda. Um acidente de trânsito na QI 11 do Lago Sul, desse último domingo, acabou revelando um personagem com um histórico de muita confusão e de destruição. Impressionante. Jean-Pierre Rosmo, de 45 anos, é um empresário aqui da cidade que foi preso nesse acidente por embriaguez ao volante e injúria racial. E você pensa, como assim? É que ele bateu num carro em que estava um motorista de aplicativo venezuelano e ofendeu esse homem com ofensas racistas pela nacionalidade dele. Depois, tentou fugir do local do acidente com um carro destruído e, quando a polícia militar chegou, ele ainda se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ficou preso na primeira delegacia. Mas, aí, ontem à tarde, ele foi solto, depois de pagar uma fiança no valor de 50 mil reais. Acontece que essa não foi a primeira vez que o Jean-Pierre se envolveu numa confusão de tamanho no trânsito. Vanessa Vitória, boa tarde pra você. Em 2007, né, 15 anos atrás, ele atropelou um pedestre no Varjão, a pessoa não resistiu às sequelas e morreu. Ele terminou condenado a pagar uma indenização pra família dessa pessoa e também não pagou até hoje. Olá, Felipe, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Situação bem complicada aí, viu? Inclusive, eu estava falando agora há pouco com a defesa desse motorista aí que você citou, esse histórico todo, justamente tentando entender, ele não foi o advogado nessa época, em 2007, mas ele agiu em 2016 com relação a essa indenização aí, que realmente não foi paga à família do homem que morreu em 2007 por causa desse acidente lá no Varjão. O que que ele explicou? Ele disse, se for feito um cálculo monetário aí, de lá pra cá, esse valor é altíssimo. Ele não confirmou, mas gira na casa aí de um milhão de reais. O que que chegou a acontecer, o que que a justiça aqui do Distrito Federal chegou a determinar e que foi feito em 2016? Esse italiano, né, de família italiana que você acabou de citar, ele foi casar. E aí a justiça queria penhorar os bens justamente pra indenizar a família da vítima lá do Varjão. E aí foi feita uma penhora aí que deve ter dado mais ou menos uma média aí entre 30 e 40 mil reais, bem abaixo do que deveria ser feito. Mas seria uma penhora de lista de bens de casamento, aquelas listas que ficam que os convidados da festa pagaram. E aí esse valor seria destinado à família dessa vítima, porém a defesa conseguiu. Aí sim, a mesma defesa do acidente de domingo, né, que é o doutor que eu acabei de conversar, acabou revertendo isso. E essa lista, né, de presentes que seriam destinados a reverter em recurso financeiro e pra família, ela acabou sendo devolvida à família da noiva. Era uma lista aí de casamento porque ele se casou na região ali de Pirinópolis, em uma fazenda. E aí esses presentes virariam esse recurso e acabou não virando. Então, Felipe, realmente a informação é que não foi paga a indenização e a família lá da vítima no Varjão segue sem receber nada. Agora vamos falar com relação ao acidente que aconteceu aí envolvendo um motorista de aplicativo venezuelano e a passageira que estava no carro com ele, que inclusive, ela disse que não foi uma coisinha tranquila não. Graças a Deus, os dois ficaram bem, mas disse que o carro inclusive chegou a rodar, que é o que diz na ocorrência. Eu conversei com a defesa sobre esse caso e ele disse o seguinte, que a prisão teria sido injusta, que ele se envolveu nesse acidente aí, que a culpa não seria nem dele, que ele estava dirigindo, que esse motorista de aplicativo teria entrado na frente do carro em uma velocidade muito baixa. Eu até perguntei, quem vai se responsabilizar pelos prejuízos financeiros desse acidente de agora? Ele falou que, por enquanto, o cliente dele não. Tem que ser feita uma perícia para entender quem foi o culpado e que o cliente dele não estaria embriagado e que, inclusive, o acidente aconteceu ali por volta de 18h45 da noite e que, por volta de quase 8h, 8h e pouquinha, ele passou pelo Instituto Médico Legal e que lá foi constatado que ele não teria bebido. Então, que teria sido injusta a alegação de que ele estaria bêbado. Mas, quando ele foi pego, ele não quis fazer o teste do bafômetro. Ele se recusou. E aí, sim, foi paga essa fiança, no valor de 50 mil reais. Essa fiança é até destinada a arcar com problemas de acidente, necessidade de indenização de alguma vítima, enfim. E aí foi paga, mas ele também disse que essa fiança, a ideia é que ela seja devolvida, que esses 50 mil reais sejam devolvidos, porque também não foi justa. Até perguntei, foi arbitrária? Ele disse que não. Não considera arbitrária, mas injusta ele considera, sim, que o cliente dele chegou a ficar detido, né, na delegacia, até na segunda-feira, quando pagou aí esse valor, e aí depois saiu. Aí, a outra dúvida é, Felipe, que eu acho que é a que traz um pouco mais de agonia e de aflição para nós, condutores que circulamos pelas vias do Distrito Federal. Ele pode dirigir, esse motorista, ele pode dirigir? Ah, antes de falar sobre se ele pode dirigir ou não, com relação à injúria. Eu perguntei, ele, além de ter batido no carro, ainda chamou esse motorista de aplicativo por nomes, enfim, que nós não vamos falar aqui quais foram, ele disse que não, que ele é de família de italianos e que jamais faria isso com uma pessoa que também não é brasileira, que não teria feito, também negou essa acusação aí. Então, vamos à pergunta. Ele pode dirigir? A carteira dele está apreendida, alguma coisa desse tipo? Não, Felipe, não está. A carteira está com ele e ele não está dirigindo, de acordo com a defesa, porque não se sente em condições psicológicas para fazer isso. Ou seja, precisou sair de casa ontem, foi com o auxílio da irmã, aí precisa de alguém que dirija, mas legalmente falando, ele não está impedido de dirigir, não. Ele pode, sim, circular pelas ruas do Distrito Federal, aí, a bordo do seu veículo ou de qualquer carro que ele quiser, Felipe. Tá bom. Obrigado, Vivi, pelas informações. Já nos falamos daqui a pouquinho. Falar o que é? Pessoal, a gente já noticiou aqui no jornalismo do SBT algumas agressões dentro de creches. Agora, mais uma vez, tem pais relatando casos de violência contra uma criança. Dessa vez, uma criança de dois anos de idade no Riacho Fundo 1. Vamos ver. Foi assim, com marcas na perninha, que a criança de apenas dois anos chegou em casa na última sexta-feira. Mesmo tão pequenininho, o menino contou para a mãe o que teria acontecido. Ele levantou a calça e mostrou o joelho, o hematoma. A c**** me jogou na parede. Deveu meu filho no hospital. O médico examinou meu filho todo, pediu o raio-x, pediu o parecer de mais dois médicos, e meu filho estava com as lesões na perna direita e nos dois braços. Falou que ele já havia dado sinais de que não gostava de ir lá. Minha mãe, eu estava dormindo sozinha. Ela me jogou na parede, pá, 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 na minha mão. Me fez assim, na mãozinha. Pedi as imagens da câmera e ela disse que naquele dia não tinha gravado. No outro dia ela disse que verificou que não tinha acontecido nada e que talvez meu filho estivesse sonhando, porque as meninas que ele acordou chorando. Kiara foi professora no local durante um tempo, mas por ver a falta de cuidado com as crianças, pediu para sair. Vi bastante maus-tratos, maus-tratos no horário da higiene, da alimentação, bem aparente com a situação da criança que foi relatada hoje, entendeu? Por isso que a gente está aqui, porque realmente acontece isso daí. Não é invenção da mãe, não é invenção de uma criança de dois anos de idade, até porque criança de dois anos de idade não cria isso tudo na cabeça. Seria nesta creche, no Riacho Fundo 1, que a criança teria sido agredida. De acordo com a Secretaria de Educação, ela não é credenciada, ou seja, não tem autorização para funcionar. Pessoal, meio dia e oito, deixa eu falar com você, anunciante, que tem, eu quero falar com você, anunciante, que tem uma empresa e quer vê-la crescer ainda mais. É que nem todo mundo sabe, mas tem um jeito muito simples e totalmente online de você anunciar no SBT. Ó, é o SBT Ads. É uma plataforma onde você pode programar e contratar os melhores espaços de publicidade em todas as plataformas do SBT. Então você que está me assistindo agora, você poderia estar assistindo a marca da sua empresa passando aqui, que tal? Não fique de fora, eu quero ver o seu anúncio com a gente, tá? Acesse agora sbtads.com.br e anuncie com a gente. Nos vemos por aqui. Continuando o noticiário, e o impacto do aumento do diesel, hein? Parece que não atinge a gente, mas esse impacto é inevitável, até porque quase tudo que é produzido no Brasil chega às cidades por rodovias e o meio de transporte é o caminhão. Os preços não param de subir e a situação vai ficando insustentável para muitas pessoas. Quando dizem por aí que o brasileiro não tem um dia de paz, não é brincadeira. No supermercado, essa máxima é cada vez mais presente. Tudo aumentou e umas pouquinhas coisas que você compra, assim, geralmente, não dá menos de 50 reais. Isso é um absurdo. Sobe tudo por meio do salário. É tanto aumento que a gente até se perde, mas tem um específico que muita gente não está prestando atenção e afeta diretamente no preço de diversos produtos, o diesel. O impacto de mais uma alta, de aproximadamente 9%, no preço do diesel irá refletir negativamente no custo de produção e logística do Brasil. Principalmente porque o Brasil, sendo um país prioritariamente rodoviário e toda a cadeia logística de produção, dependendo do combustível fóssil, do diesel e da gasolina, podemos esperar mais uma pressão inflacionária. O último reajuste do diesel veio na semana passada, de 8,87%. E os transportadores de alimentos já estão repassando esse custo aos consumidores. E se os produtos ficam mais caros, passam a ter menos saída e até a faltar nos mercados. Além de não darem lucro aos comerciantes. Nesta transportadora, que distribui frutas no DF em torno com 10 caminhões, eles até tentaram segurar os repasses. Mas a situação ficou insustentável. Eu pagava 2.300 reais de um frete, bom Jesus, até aqui. Hoje o frete passou para 3 mil. Então daí você já vê a margem que hoje, a margem altíssima que está acontecendo. De 2.300 para 3 mil, você bota aí mais de 30% de aumento. E tem fruta que já saiu da lista da transportadora, porque ia dar prejuízo. Pitaia é uma dessas coisas. Dessas aí, você pagar 12, 15 reais, um quilo de pitaia, imagina. Você tem que colocar a margem da distribuição e ainda chega no mercado, o mercado tem que botar a margem dele para vender para o cliente. Quanto é que vai sair uma pitaia? Muito caro, muito caro, fica inviável. O jeito mesmo é tentar equilibrar as contas. Você compra as mesmas coisas, os mesmos produtos, às vezes você nem leva aquilo que você gostava de levar e as coisas estão ficando mais caras do mundo. É a inflação, né? Aí a gente vai diminuindo, né? A gente vai diminuindo o consumo, né? Até de alimentos. Ainda sobre economia, aliás, mexe com o nosso bolso, mas não necessariamente a economia. É fisco, tributação. Cerca de 12 milhões de brasileiros ainda não entregaram a declaração do imposto de renda neste ano. O prazo termina daqui a duas semanas. Na correria do dia a dia, Lucília costuma adiar algumas tarefas. E desta vez, o imposto de renda foi para o fim da fila. A psicóloga ainda nem reuniu todas as informações de que precisa para preencher a declaração. Mas garante, vai dar tempo. Recibo médico, plano de saúde, aí é pouca coisa, né? Então eu fico tranquila porque acaba dando certo sempre. Lucília está longe de ser uma exceção. Dos 34 milhões de contribuintes obrigados a declarar neste ano, quase 12 milhões, ou 34%, ainda não entraram no sistema da receita. Quem ganhou menos de R$ 28.559 no ano passado está isento. Neste ano, o contribuinte ganhou um mês a mais para enviar a declaração, que antes tinha prazo até o final de abril. E perder a data não é um bom negócio. Quem se atrasar pagará uma multa de no mínimo R$ 165 por mês, podendo chegar a 20% do imposto devido, caso a pessoa insista em não prestar contas à receita. Na mesma data do prazo final de entrega das declarações, 31 de maio, o governo vai liberar o primeiro lote de restituições. Serão 5 até 30 de setembro. Mas antes de pensar em receber, é preciso declarar. Este escritório de contabilidade vai entregar 500 declarações nas próximas duas semanas. O diretor lembra que neste ano a receita trouxe mudanças, que facilitam o processo. O contribuinte poderá fazer o pagamento das cotas do imposto de renda através da chave PIX, ou também fazer a sua restituição através da chave PIX, quando essa chave for seu CPF. Eleições. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que a eleição deste ano poderá ser conturbada e voltou a defender o voto impresso, que já foi definitivamente descartado pelo Congresso Nacional. O evento do setor de supermercados não acontecia desde 2019 por causa da pandemia. O presidente Jair Bolsonaro veio com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ex-ministros que nas próximas eleições vão concorrer a cargos públicos, também ganharam espaço no palco. Bolsonaro falou sobre diversos assuntos. Voltou a temas recorrentes, como a pobreza em países vizinhos, associou o último surto de covid na China à vacina produzida por lá, a Coronavac, e criticou a demarcação de terras indígenas. Mas no evento do setor atacadista de alimentos, não citou nem uma vez a inflação. Ataques ao sistema eleitoral ocuparam grande parte do discurso. O Tribunal Superior Eleitoral apontou erros nas sugestões feitas pelas Forças Armadas sobre o processo de votação. O TSE convida as Forças Armadas a participar do processo. As Forças Armadas levantam mais de 600 vulnerabilidades. Dá para vocês entenderem? 600 vulnerabilidades. Faz seu trabalho, apresenta sugestões. Não vale as sugestões. Não vale. Democracia, eleições, quanto mais transparente for, melhor. Bolsonaro afirmou que o Brasil pode ter eleições conturbadas. Podemos ter outra crise. Podemos ter umas eleições conturbadas. Imagine acabarmos as eleições e pairar para um lado ou para o outro a suspeição que elas não foram limpas. Não queremos isso. Com palavrão, voltou a atacar a justiça eleitoral e defender uma auditoria dos votos. O candidato que duvidar o Cássio Registro, de modo para o presidente, que p*** é essa? Ou nós decidimos, no voto, para valer, contabilizado, auditado, o agente se entrega. E se se entregar, você vai levar 50 anos ou mais para voltar à situação que está hoje em dia. Ao final do evento, o presidente retornou à Brasília. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo federal irá entrar na Petrobras e voltou a atacar o lucro da empresa. Jair Bolsonaro criticou novamente a política de preços da Petrobras nesta segunda-feira. Há apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, ainda em Brasília, falou que o governo entrará na empresa sem detalhar o que isso significa. Com toda a certeza, vamos entrar na Petrobras nessas questões também. Não é possível uma petrolífera dar 30% de lucro. Sim. Enquanto as outras, no máximo 15, para atender interesses não sei de quem. Na semana passada, Bolsonaro pediu ao novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, mudanças em três diretorias da Petrobras. No domingo, o presidente foi questionado sobre as alterações. Pergunta para o Adolfo Saxida. Ele é o ministro das Minas e Energia. Parlamentares da base aliada de Bolsonaro no Congresso cobram do Planalto um plano para conter a alta nos combustíveis. A avaliação é que, apesar de ter conseguido no STF eliminar que derruba a regra usada pelos estados para cobrar o ICMS do diesel, isso não vai impedir que o governo federal seja alvo de críticas dos consumidores. Os estados, que pretendem recorrer da decisão, dizem que o ICMS não é o vilão e defendem que a Petrobras adote medidas temporárias. Você, num momento de guerra, não pode achar que está tudo normal. Então você cria a conta de equalização que os países desenvolvidos e emergentes aplicam isso. Não é novidade nenhuma no país. Ela é por curto prazo, ela só dura enquanto tiver o período de guerra e parte desses dividendos vai para essa conta de equalização. Vaquinha virtual para ajudar políticos. Olha essa. Os pré-candidatos às eleições de outubro já podem começar a receber doações coletivas de pessoas físicas pela internet. O povo está tendo dinheiro nem para comer, a gente abasteceu o carro. Só rico que vai doar, né? É a terceira vez que as campanhas vão contar com as chamadas vaquinhas virtuais. Pedro Bechara colocou em operação nas eleições de 2020 uma empresa que permite doações online dos eleitores aos candidatos, o chamado financiamento coletivo ou vaquinha virtual. A gente dá esse poder para as pessoas, para os candidatos poderem fazer as suas próprias campanhas, poderem divulgar as campanhas, seguindo essa tendência nova, usando a tecnologia. O financiamento coletivo online foi permitido pela primeira vez há quatro anos, após o Supremo Tribunal Federal proibir doações de empresas para campanhas eleitorais. Em 2018, o recurso recebido por candidatos e partidos por meio da vaquinha virtual foi de R$ 19,7 milhões. Nas eleições de 2020, o valor caiu para R$ 15,8 milhões. Existem algumas regras para esse tipo de financiamento. Somente pessoas físicas podem doar. A doação não pode passar de R$ 1.064 por dia para um candidato. Na soma total, não pode ultrapassar 10% dos rendimentos brutos do doador no ano anterior à eleição. As informações e o nome do doador serão publicadas no site do Tribunal Superior Eleitoral para consulta. Além da possibilidade de vaquinha virtual, os candidatos também recebem recursos do chamado fundo eleitoral, que este ano vai contar com quase R$ 5 bilhões, o maior valor desde a criação. E também existe a possibilidade do candidato financiar a própria campanha. Esse advogado eleitoral alerta que é preciso ter cuidados com golpes. O ideal é que a pessoa verifique se a plataforma pela qual ela vai realizar a doação para o seu candidato, se essa plataforma está cadastrada junto ao TSE. O TSE disponibiliza o link das plataformas cadastradas. Eu acho que esse é um primeiro cuidado a se tomar do ponto de vista de tentar evitar um golpe. O Supremo Tribunal Federal agendou para amanhã o julgamento de uma ação que pede para que se acabe com a tolerância zero da Lei Seca. O objetivo da parte que faz o pedido é para que uma pequena tolerância de ingestão de álcool esteja prevista em lei. O STF vai analisar um recurso da Associação Brasileira de Restaurantes e Empresas de Entretenimento, a Abrazel. A entidade alega que a lei seca é inconstitucional, pois fere o direito de liberdade e não autoincriminação. O argumento é de que o Brasil pune motoristas que tomaram uma dose de álcool com o mesmo rigor daqueles que dirigiram totalmente embriagados. A Organização Mundial da Saúde estabelece um limite aceitável de 0,5 grama por litro de sangue, quantidade que é aceita também em diversos países, como Argentina e Alemanha. Já a Associação Brasileira de Medicina do Tráfico, a Abramete, defende a lei seca, dizendo que não existe limite seguro para o consumo de álcool associado à direção de carros. A associação diz ainda que desde que a lei entrou em vigor, o número de mortes no trânsito caiu 63%. Depois do sanduíche de picanha sem picanha, do sanduíche de costela sem costela, agora é a vez do suco de fruta sem fruta. Dá para acreditar? O PROCON do Distrito Federal proibiu a venda da bebida Del Valle Fresh. Essa medida foi com base na denúncia do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor sobre uma suposta propaganda enganosa. A fiscalização verificou que os produtos Del Valle Fresh não têm a quantidade mínima de fruta para serem considerados suco, néctar ou mesmo refresco. Sobre esse assunto a gente fala agora com a diretora-geral substituta do PROCON-BF, a Vanessa Pereira. Vanessa, boa tarde, seja bem-vinda ao nosso jornal. Obrigado por aceitar o nosso convite. A bebida, então, só volta ao supermercado depois que o fabricante corrigir a apresentação ali no rótulo, na embalagem, para dizer que não é suco, é outra coisa. Boa tarde a todos. Exatamente. O PROCON-DF determinou a suspensão da venda, do fornecimento de todos os produtos da linha Del Valle Fresh. Então, eles só podem retornar à venda depois da correção do rótulo, para deixar de forma clara todas as informações que são necessárias para o consumidor. Ô, Vanessa, mas então aquilo ali, se não era suco, era o quê? É, ele não tem nenhuma dessas classificações, tanto que ele era classificado na embalagem como alimento, porque ele não pode ser classificado com nenhum tipo de bebida, nem suco, nem néctar, nem refrigerante, nem refresco, porque ele não tem a quantidade mínima da fruta que é exigido pela legislação. Por isso, a própria Del Valle classificou como alimento e não como suco, embora na publicidade ela faça como configurar como suco, né? Ah, então ali na embalagem o consumidor era levado a entender que se tratava de suco, embora lá no registro o fabricante tivesse realmente dito que nem suco era, era só alimento, entre aspas. Isso, é uma água com uma concentração mínima da fruta, embora no rótulo ele faça esse destaque para a fruta, então ele induz o consumidor a erro a acreditar que sim, se trata de uma bebida, de um suco, de um néctar, de um refresco. Ó, que coisa, tá bom. Muito obrigado, Vanessa. Então o Procon proibiu a venda, só pode voltar para a prateleira depois que organizar esse rótulo direito? Exatamente. Só depois que organizar todo o rótulo, deixar clara a informação para o consumidor. Tá bom, muito obrigado. Em nota, a Coca-Cola informou que a informação no rótulo da linha Fresh da marca Del Valle reflete a matéria-prima presente na bebida e que no rótulo exibe toda a composição do produto, incluindo a quantidade de suco. Parece que é mínima, né? Diz ainda que os produtos da linha Fresh da marca Del Valle não são e nunca foram classificados como suco ou néctar. A empresa finaliza garantindo que seguirá todas as determinações dos órgãos competentes. Atenção, hoje e amanhã vai ter muita emoção aqui na tela do SBT. Hoje, Libertadores, amanhã a final da Liga Europa. Domitila Becker conta tudo pra gente. Fala, SBTista querido. Teremos uma semana cheia de futebol aqui na tela do SBT. Hoje tem Libertadores em dose dupla. Boca Juniors e Corinthians, além de Flamengo e Universidade Católica do Chile, tudo isso ao vivasso a partir das 9h15 da noite. As duas maiores torcidas do país ligadinhas no SBT para manter vivo o sonho da tão cobiçada taça Libertadores da América. E não para por aí não. Amanhã, 3h45, tem a grande final da Europa League, com Eintracht Frankfurt contra o Rangers, vale troféu e também uma vaga na próxima edição da Champions. Tá imperdível e eu espero você por aqui. Agora um caso que tomou o Brasil inteiro há três anos. Foi preso, nessa segunda-feira, o assassino do ator Rafael Miguel, ator de Chiquititas e dos pais dele. Paulo Cupertino era o primeiro da lista de criminosos mais procurados pela polícia. Ele estava escondido num hotel. Paulo Cupertino Matias estava hospedado com um nome falso e sem dinheiro neste hotel na Avenida Interlagos, Zona Sul de São Paulo. Após uma denúncia anônima, o delegado e os policiais responsáveis pela prisão vigiaram de perto, durante dez dias, os passos de Cupertino até prendê-lo. Ele não reagiu. Ele não disse nada. O famoso, a casa caiu, me pegaram. O inquérito já está finalizado. Estamos cumprindo o mandado de prisão contra ele. E agora está à disposição da justiça para responder pelos seus crimes. Após a prisão, Paulo Cupertino foi levado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Na chegada, houve tumulto. Dezenas de jornalistas e câmeras tentaram registrar imagens do preso, que negou participação no crime. Além de negar o crime, Cupertino disse que não fugiu. Cupertino é acusado de ter matado a queima-roupa o ator Rafael Miguel, que tinha 22 anos, e os pais dele no dia 9 de junho de 2019. Rafael era namorado da filha dele, Isabela Tibitierani, na época com 18 anos. O pai não concordava com o relacionamento e disparou 13 vezes contra a família antes de fugir. Ele falou que a filha está muito mais feliz agora do tempo que namorava com o rapaz. Ele falou para mim. Durante os quase três anos de fuga, Cupertino teria passado por pelo menos oito cidades de sete estados e também pelo Paraguai e pela Argentina. A polícia, neste período, recebeu mais de 90 denúncias. Na fronteira perdemos ele, perdemos no Paraguai, perdemos ele numa barbearia, prendemos ele várias vezes. Paulo Cupertino era o primeiro da lista de criminosos mais procurados da Polícia Civil de São Paulo. Agora a polícia quer saber qual era a rede de apoio que ele tinha e quem o ajudou a fugir. A rede de apoio é isso que vai começar as investigações com o doutor Gledson agora. Quem ajudou esse vagabundo, quem ajudou ele, vai pagar agora. Agora você vai ver a trajetória do jovem Rafael Miguel, esse ator que ganhou fama participando de alguns comerciais e novelas, entre elas Chiquititas, aqui no SBT. Rafael Miguel era natural de São Paulo e tinha 22 anos. O jovem era visto pelos colegas como um menino muito talentoso. Uma vida toda pela frente, interrompida da forma mais trágica. Rafael Miguel participou de comerciais na TV e também atuou em novelas e minisséries. O ator ficou conhecido do público ainda criança, quando estrelou um comercial que marcou uma geração. Comprar brócolis! Eu quero brócolis! Ainda criança, conquistou o seu papel de maior destaque na novela Chiquititas, exibida também pelo SBT, onde interpretou o personagem Paçoca. O jovem ator e os pais, João Miguel, de 52 anos, e Miriam Selma Miguel, de 50, foram mortos em 9 de junho de 2019. Segundo a polícia, uma família destruída por Paulo Cupertino, preso depois de quase três anos de fuga. Três anos, hein, gente? A nossa equipe de reportagem foi até o hotel onde Cupertino foi preso e conseguiu imagens de um quarto semelhante ao que foi usado pelo acusado do triplo homicídio. A reportagem da Daniele Brandi a gente vê agora. Foi neste hotel, que fica na Avenida Interlagos, na zona sul da capital paulista, que Paulo Cupertino ficou escondido nos últimos 40 dias. Ele estava foragido há três anos, depois de ter assassinado o ator Rafael Miguel e os pais dele. Uma curiosidade é que o local fica a cerca de seis quilômetros da casa de Cupertino, onde o crime aconteceu. De acordo com as investigações da polícia, Paulo não aceitava o namoro da filha com o artista. E essa seria a principal motivação do crime. Daqui, ele seguiu para o departamento de homicídios e proteção à pessoa. Através de uma denúncia anônima, a polícia civil recebeu a informação que Cupertino estaria hospedado neste hotel. De acordo com o delegado do caso, eles montaram campana e ficaram aqui nos últimos dez dias, até conseguirem dar o flagrante que aconteceu na tarde desta segunda-feira. Eles conseguiram prender Cupertino quando ele voltava aqui para o estabelecimento. Ele usava máscara de proteção, boné e estava bem diferente das imagens divulgadas pela polícia. Ele foi encaminhado ao departamento de homicídios e proteção à pessoa e, logo na sequência, foi levado ao Instituto Médico Legal, onde foi submetido ao exame de corpo de delito. Logo após o exame, Cupertino foi trazido aqui para o Distrito Policial de número 77. Em depoimento à delegada Ivana Oliveira, ele se declarou inocente. Na princípio, ele fala que não foi ele, mas não falou oficialmente. Perguntei se ele queria falar com o advogado. Ele não tem advogado. Paulo Cupertino disse, num primeiro momento, que não quer, que ele que vai se defender, que o que ele vai falar quando for interrogado, em juízo, que é o próximo passo, né, depois da audiência de custódia, ele disse que vai espredecer os fatos. Paulo Cupertino Matias tem 50 anos e é acusado por triplo homicídio, duplamente qualificado por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas. Ele permaneceu preso durante toda a madrugada aqui na delegacia e deve passar por uma audiência de custódia já na manhã desta terça-feira. A namorada do ator Rafael Miguel, Isabela Tribscherani, filha do Cupertino, falou com exclusividade ao SBT, essa menina que ficou três anos vendo o pai fugir da polícia depois de cometer três assassinatos. Pode rodar, diretor, um trecho da entrevista. Eu não tenho o que perdoar, como eu já falei em outras ocasiões, o perdão não é meu, quem tem que perdoar é Deus, eu estou livre desse sentimento. Nada que venha a acontecer daqui pra frente vai trazer ninguém de volta. Desejo sim, fortemente, que a justiça seja feita, que ele pague pelo que ele fez, que eu não tenha mais nenhum tipo de contato e que eu tenha a minha paz em conjunto com a minha família e que eu consiga tocar a minha vida e não ter mais que lidar com esse peso que eu tenho carregado esse tempo todo. Mas se a justiça te chamar pra você depor contra o seu pai, passando tudo o que você viu, que você presenciou, você se coloca à disposição? Nesse aspecto, juridicamente falando, estou disponível pra todos os trâmites necessários. Embora seja doloroso, é do meu interesse que isso se resolva, então, sim, estou disponível. Você sempre disse que o relacionamento entre você e o Paulo não era um dos melhores. Você já percebeu o tratamento dele que ia além de filha? Mais do que o amor de um pai para com uma filha, uma posse, ele queria ter uma posse sobre você, por isso acabou culminando e eclodindo nessa tragédia? Não só sobre mim, ele é uma pessoa misógina, ele é uma pessoa possessiva com tudo que envolve a vida dele. Então, o fato de eu ser filha, única filha, mulher, é um agravante, por ele ser um homem misógino e possessivo. Então, sim, existia uma posse maior, mas nada além. Existe uma especulação ridícula de que ele tinha algum tipo de sentimento platônico por mim, ou qualquer coisa do tipo, mas isso é absurdo e não é real. Sente falta do Rafael? Volto a falar, o tempo te amadureceu, mas o sentimento fica aí dentro. Sente falta dos momentos? Como que é esse convívio, três anos quase, sem a presença do Rafael? Sinto falta todos os dias. Todos os dias da minha vida. O que o Rafael representava para você? O momento da minha vida em que eu tive felicidade de verdade. Foi a minha felicidade plena. Foram poucos momentos, foi pouco tempo, mas foi muito significativo. E ali eu descobri o que é o sentimento que eu quero para a minha vida. Vocês tinham planos? Sim. Quem apoiava mais? Quem ali? Quando tão logo aconteceu essa tragédia, a gente viu que vocês eram unicarne. Se apoiavam, tinham sonhos. Quem tocava ali a reação? A relação de vocês? Não tem como dizer algo do tipo, porque primeiramente eu era muito mais nova. Não tão mais nova, mas eu era mais nova pelo menos do que hoje. Então, não existia essa preocupação com quem tomava posse do quê. Não era isso. Era só um sentimento muito puro, muito bom. Partindo do pressuposto do que essa menina está dizendo a verdade, imagina o drama que a Isabela vive na pele. Acaba de ver o pai sendo preso. Pai que, três anos atrás, assassina um namorado dela e outras duas pessoas. Fica três anos fugindo da polícia. Ou seja, conseguiu desenvolver ao longo desse tempo um espírito criminoso bastante aguçado, porque ninguém fica três anos foragido se não tiver aprendido habilidades para fugir da lei. E agora se coloca, inclusive, à disposição a moça para depor contra o próprio pai, que assassinou o namorado dela e outras duas pessoas. Nosso sentimento e a nossa torcida para que justiça realmente seja feita. Acabou a saga atrás desse criminoso, que era um dos mais procurados do Brasil. De volta ao Distrito Federal, os PMs aqui do DF estão parecendo super-heróis da vida real. A gente falou agora em há pouco, né? Você viu no comecinho do jornal, um sargento que até se emocionou com a gente ao vivo. Salvou uma criança engasgada. Agora você vai ver o caso do Cabo, que salvou um homem de um carro em chamas. O carro estava pegando fogo demais. Por muito pouco esse homem não morreu. Kátia Gomes está ao vivo e conta para a gente melhor essa história. Kátia, com... Malta, ele foi um verdadeiro herói. Esse acidente aconteceu ontem, por volta das duas horas da tarde, na BR-251, que fica ali na entrada de São Sebastião, próximo ao CAGE. Dois veículos bateram, foi uma colisão frontal. O policial militar, que estava de folga, ele viu tudo acontecer, né? Ele presenciou esse acidente e logo que ele viu esse acidente, ele parou para ajudar a socorrer. O carro começou a pegar fogo, ele percebeu que o veículo já estava em chamas. Ele não conseguia abrir a porta para atirar o motorista, que não conseguia se mexer. Aí o que ele fez? Ele quebrou o vidro e tirou o motorista pela janela. Trinta segundos depois, o carro já estava completamente incendiado. Ou seja, isso significa que se não fosse a atitude do policial militar, que estava de folga, né? Tendo ali socorrido esse motorista, com certeza o final desse caso teria sido completamente diferente. E ele se dispôs a participar ao vivo com a gente. Ele está aqui ao meu lado, é o Cabo Freitas. E ele vai contar detalhes dessa história. Cabo, você viu o momento do acidente, né? Como é que aconteceu essa colisão? Então, ele passou pelo meu veículo e tentou uma ultrapassagem mal sucedida. Após a ultrapassagem, ele teve a colisão frontal entre os dois veículos. Logo em seguida, começou o fogo na roda dianteira direita da estrada, o veículo onde estava o Alexandre. Eu parei meu carro, corri em direção ao veículo e tentei abrir a porta. Porém, é mal sucedido a tentativa. Porque estava travado, muito amassado o veículo e o fogo se alastrando, muita fumaça. No momento que eu quebrei o resto do vidro, eu consegui retirá-lo pela janela. Eu reparei que ele estava muito machucado, o braço quebrado, provavelmente uma lesão na bacia. E a única alternativa seria retirá-lo dali antes que as chamas tomassem o veículo. Aí eu coloquei ele nas costas e consegui correr cerca de 25 metros de distância do veículo. E coloquei ele no chão, aí começou a explosão dos pneus e o veículo foi totalmente tomado pelas chamas. Aquela cena de filme mesmo, né? Você retirou o motorista, segundos depois o carro explode. Você não ficou com medo ali naquele momento do resgate, do carro explodir? Você chegou a pensar que isso poderia acontecer? Sim, fiquei com bastante medo, mas porém tinha que salvar a vida, né? Ali no local, na verdade eu fui o primeiro a chegar e era o único que podia fazer alguma coisa. Então eu nem pensei direito. Tive que agir e conseguir, graças a Deus, conseguir ser bem sucedido nisso aí. E é a primeira vez que você passa por isso durante a sua profissão? Quantos anos de profissão? Eu tenho oito anos de polícia, mas na verdade é a segunda vez. A primeira não foi com fogo, né? Foi o salvamento de um bebê. Agora a segunda vez é situação de acidente de trânsito envolvendo o fogo. Na situação que ele estava ali, você disse que ele não estava conseguindo se mexer, suspeita de fratura no braço, na bacia. Ele não teria resistido? É negativo. Se não estivesse lá no local, provavelmente o despejo teria sido outro. Ele não ia conseguir sair daquele veículo e ia morrer carbonizado. E os ocupantes do outro veículo, né? Era uma mulher de 42 anos, um filho de 13, um menino de 13 e uma menina de 1 ano. Como é que eles ficaram? Eles também precisaram de atendimento ali de emergência? Eles foram atendidos, porém, eles tinham leves escoriações, porque o veículo era um veículo mais seguro. Aí eu corri para o outro lado da pista e visualizei. Eles estavam... a situação deles estava melhor do que a do Alexandre. Era uma caminhonete? Isso, era uma caminhonete S10. E com essa colisão frontal, foi exatamente isso que provocou ali um incêndio no carro menor? Isso. Como isso na roda dianteira? Primeira e direita, acho que cortou o cabo que leva o combustível para o motor. E aí começou o foco de incêndio lá. Quando eu cheguei na lateral do veículo, eu tinha muito combustível espalhado pela pista. Fiquei até com certo receio de me aproximar. Porém, quando eu vi a situação do condutor, eu tive que me aproximar e retirá-lo. Aí logo depois você chamou os bombeiros, o SAMU, como é que foi o resgate? Isso aí, acionei o Corpo de Bombeiros, o SAMU, e eles chegaram com bastante brevidade. E queria parabenizar aí o trabalho do Corpo de Bombeiros, que agiu com muita velocidade, chegou muito rápido no local. O veículo ainda estava em chamas? Ainda estava em chamas. Você chegou a falar com a esposa dele, né? O que ela disse para você? Ela me agradeceu e falou que ele estava bem, que tinha passado por uma cirurgia no braço. E o quadro dele é estável, graças a Deus. Que situação, né? Em que ocorrência é essa? Você acha que se você tivesse passado ali alguns minutos antes, não teria visto, não teria presenciado? Isso. Parece que Deus me colocou no lugar certo, na hora certa. Aí fica um alerta também, né? Essa questão de ultrapassagem, é sempre bom reforçar? Que ultrapassagem tem que ser quando a pessoa tem certeza de que consegue ultrapassar? Isso. Se não tiver segurança, não tente, porque senão você vai colocar não só a sua vida em risco, como a dos outros passageiros também, do outro veículo. Certo. Então, Cabo, muito obrigada pela sua entrevista. Obrigada também, né? Parabéns pela sua atitude e por ter salvado uma vida. Então é isso, Felipe, né? Esse é o treinamento da Polícia Militar, dos bombeiros, que a gente tem visto aqui, que quando eles se deparam com situações como essa, mesmo estando de folga, é o dever deles, né? O treinamento deles, salvar vidas. Muito obrigado, Cátia. Obrigado ao policial que nos atendeu tão gentilmente. Ele acabou de dizer que ele estava na hora certa, no momento certo, no lugar certo, colocado por Deus. E eu queria dizer pra você que está em casa, né? A Cátia que está aqui com a gente, que normalmente Deus faz isso com a gente. Às vezes a gente fica assim, muito bitolado, vendo que o mundo está cheio de problemas, e se perguntando o que a gente pode fazer pra ajudar. Às vezes o que está ao nosso alcance fazer é justamente o que a gente tem que fazer. Então repare nas coincidências na sua vida. Onde Deus te coloca, em que momento, quem está em volta de você. Porque talvez aquela ajuda que você pode prestar pra uma pessoa que está do seu lado é o que Deus está esperando de você naquele momento. E Deus não esperou nada menos que a atitude de um herói desse policial que ali salvou a vida de um homem que teria morrido de forma tão trágica se não fosse pela atuação dele. Obrigado, Cátia. É, gente, a conta chega uma hora, né? Demora, mas chega. Natal do ano passado, 2021, teve um presidiário lá dos da Papuda que foi beneficiado com o Saidão de Natal. Ao invés de aproveitar o benefício da justiça pra ficar com a família, fazer algo que prestasse, né? Porque o Saidão, só que um parêntese, muito polêmico e muito criticado, se ele for aplicado de forma rigorosa pra quem merece, pra quem demonstra sinais de vontade de voltar com o livre em sociedade, é muito importante. Porque só queria falar esse negócio aqui. Imagina só você, pensa o seguinte, a gente mora no Brasil, nesse país não tem prisão perpétua. O pior dos assassinos que seja, se ele entrar na cadeia, vai ter um dia mais cedo, mais tarde, que ele vai sair. O que a gente, como sociedade, prefere? Que ele saia um monstro ou que ele saia melhor? Imagino que você respondeu, que ele saia melhor. Como é que você treina uma pessoa pra sair da cadeia melhor? Aos poucos, colocando essa pessoa pra viver em sociedade. Mas esse benefício tem que ser pra quem merece. E tem que ser monitorado, fiscalizado, pra não acontecer isso que aconteceu. Esse presidiário, num Saidão, resolveu se juntar com outro criminoso pra fazer um sequestro na Asa Norte. Policiais da segunda delegacia conseguiram descobrir isso e prendeu esse homem, que já tava em regime semiaberto ontem. Então você veja uma coisa, ele pegou o Saidão, saiu, praticou o sequestro, voltou pra cadeia, ó, bonitinho, não fiz nada. Aí progrediu de pena, foi pro semiaberto, agora a polícia descobriu que ele tava envolvido com esse sequestro lá atrás, prendeu ele de novo. Maicon Leão é com você. Exatamente, Malta. Ele tava lá no Paranoá, aproveitando esse regime semiaberto, essa progressão de pena dele, quando as investigações da segunda DP apontaram que, na verdade, ele tinha, sim, envolvimento com esse sequestro que aconteceu em hipermercado da Asa Norte, no dia 26 de dezembro do ano passado. Eles aproveitaram o momento que uma cliente estava voltando pro carro, renderam essa mulher, saíram com ela do hipermercado e obrigaram ela a passar as senhas do aparelho celular, as senhas bancárias, e com isso fizeram várias transferências bancárias e levaram ela, Malta, pra uma região mais afastada, ali do Lago Norte. Essa mulher, com medo de ser morta, conseguiu pular do veículo e conseguiu se escapar, conseguiu fugir desses criminosos. O veículo foi localizado pouco tempo depois, lá nessa mesma região, e aí a polícia ainda não sabia quem era, ou, na verdade, quem são esses criminosos que fizeram esse crime bárbaro com ela, mandando essa mulher durante 30 minutos sobre fortes ameaças, obrigando ela a passar as senhas. Ela claramente achava que ia ser morta, Malta, durante esse crime. Por isso, ela acabou fugindo desse carro, conseguiu escapar desses criminosos. Mas aí a polícia continua investigando, e aí uma das imagens mostra um homem descendo do carro. E justamente por conta dessa roupa, das características desse homem, a polícia conseguiu relacionar esse rapaz que aparece nas imagens com esse preso. Como você bem disse, na época do crime, ele tinha sido beneficiado justamente pelo saidão de Natal. Esse homem foi condenado há três décadas por roubo e homicídio, crimes que aconteceram aqui no Distrito Federal, em Minas Gerais e em Goiás. E aí, ao invés dele aproveitar esse benefício pra curtir a data com a família, pra passar esse tempo mais tranquilo fora da cadeia, não. Resolveu aproveitar esse momento justamente pra se envolver com outro criminoso e praticar esse sequestro. Como você bem disse, pode demorar, mas uma hora a conta vem. E ela veio pra esse criminoso ontem, que foi preso lá no Paranoá. A polícia ainda tá tentando investigar agora, identificar na verdade, quem é o comparsa dele que agiu nessa noite. Mas agora a gente espera, né, Malta, que essa progressão de pena que ele teve sirva como exemplo pra que esse homem aí não tá bom pra conseguir voltar pra sociedade por enquanto, não. Pois é, e será que a gente não deveria avançar um pouquinho? Porque se o saidão é necessário pra que a pessoa se acostume de volta às regras do convívio em comunidade, será que não é o caso de botar a tornozeleira eletrônica em que tem esse benefício? Porque a pessoa que tá ali presa, depois de ter cometido um erro, ter sido condenada pela justiça e que ganha a oportunidade de passar o Natal em família, eu acredito que a pessoa que tá disposta a construir um novo destino não vai se importar de estar sendo monitorada, porque ela não quer fazer nada de errado, não vai fazer nada de errado, ou seja, se é monitorada ou não, não tem problema. A tornozeleira eletrônica pra uma pessoa com benefício do saidão só incomoda aquele que tá querendo sair da cadeia ainda que brevemente pra fazer mais maldade. Porque pra pessoa que tá disposta a tomar um novo rumo na vida, pouco importa, não é verdade? Obrigado, viu, Maicon, pelas informações. Parece que o frio chegou mesmo. Avisamos semana passada e esfriou hoje cedo, tava mais frio que ontem, mas parece que amanhã vai ficar pior. Antes da gente rodar a reportagem pra você entender como fica a previsão do tempo essa semana, eu queria perguntar de você que tá em casa se você gosta de frio, se te agrada quando a gente chega aqui no jornal trazendo a notícia que a temperatura vai desabar ou se você já fica logo com raiva e fala, ai meu Deus, quero que esse frio vá pra longe. Aponta a câmera do seu celular pro QR Code que tá aqui na tela, ó, porque aí você vai ter acesso a essa pergunta que tá aqui com as três respostas subsequentes. Primeira delas é, tô te perguntando, você gosta de frio? Bem longe de mim, eu prefiro calor. Segunda opção é, amo casaco e café quente pra já. E a terceira é, nem calor nem frio, tempo fresco. Claro que depende, né, quando você tá na praia, você gosta de calor, quando você tá em casa, você gosta de frio. Depois do intervalo, não, da matéria, eu quero falar um negócio que eu li na internet, que é a maior verdade sobre esse negócio de calor e frio. Enquanto você vota, a gente vê. Vem frio por aí, você tá preparado? O Distrito Federal pode registrar a mínima de 6 graus nos próximos dias. Será que a gente vai ter que botar casaco e ficar com o casaco de vez? O Inmete responde pra gente e explica de onde vem essa massa de ar frio que vai passar pela nossa região. No termômetro, a temperatura ainda está elevada. Mínima de 17, máxima de 27 graus. Mas nas ruas de Brasília, já tem gente se preparando pra tal friaca. Tô sabendo que o frio vem aí, rigoroso, tô aproveitando pra tomar o último sorvetinho da semana, quem sabe. Assunto que foi parar na internet e não escapou dos memes. Olha só, será que a catedral vai ficar assim, ó, nos próximos dias, rodeada de neve? Se ficar, o look do dia já tá garantido. Mas tem a galera que conhece Brasília e tá com medo do tal frio e calor no mesmo dia. Eu acho que vou colocar e tirar, porque na hora que eu tô sentindo frio, eu tô sentindo calor. Mas como a gente passa o dia inteiro movimentando, geralmente não sente frio. Na hora que você para, é que o frio vem, né? De acordo com o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, na madrugada de quinta-feira, o Distrito Federal deve atingir a temperatura mínima de 6 graus. Resultado de uma massa de ar frio que chegou ao Brasil no domingo e que pode deixar o fim de semana gelado. A partir já do sábado, aí pode ser de manhã tá frio, mas a tarde já começa esquentando, né? Voltando àquelas condições, né? Devido ao predomínio de sol, a alta incidência de radiação solar, a noite esfria e durante as tardes quentes. Aí vai ser o final de semana que acontece assim. Mas na quinta e a sexta-feira, provavelmente os dois dias fica frio durante o dia. E a Defesa Civil do DF já emitiu alerta de frio intenso, orientando a população sobre os cuidados diante das baixas temperaturas. Especial atenção deve ser dada a crianças, idosos e pessoas enfermas. Hidrate-se adequadamente. Mantenha-se agasalhado. Proteja também sua cabeça e mãos. Proteja também seu animal de estimação. No ano passado, a menor temperatura em Brasília, no mês de maio, foi de 11,6 graus. Em 2020, ficou em 8,5. Com a promessa de um friozinho mais intenso agora, a Luzinete já garantiu a proteção. Estou me preparando para o frio. Comprei minha toquinha e estou me protegendo. Que fofa! Obrigado pela entrevista. Gente, eu estou surpreso com o resultado da enquete. Eu não imaginei que o nosso povo gostava tanto assim de frio. Olha que coisa que a gente passa calor, né? Quase o ano inteiro, aí chega um friozinho e as pessoas gostam. 64% dos nossos telespectadores responderam, amo! Casaco e café quente pra já. Está tendo um bugzinho aqui na enquete, você não está vendo a parte de cima. Mas essa primeira resposta que está aqui, do lado, era para quem gosta de frio. 63% dos nossos entrevistados. 26% dizem, malta, nem calor nem frio, eu gosto mais de um tempo fresco. E 12% bem longe de mim, eu prefiro o calor. Deixa eu ver se tem mensagem que eu posso responder. A Ju falou, gosto muito de frio. Mas o que Deus mandar está bom. É mesmo, né? E pelo que está prometendo, do frio até cavalo vai sofrer, disse outro telespectador. Eu ia dizer aqui o seguinte, gente. Que uma vez eu vi na internet que ficava essa polêmica se você gosta de calor ou de frio. Aí teve uma pessoa que respondeu assim, cara, se está calor, você pode ir para a praia. Se está frio, você pode ficar em casa com cobertor sem fazer nada. Então o difícil não é frio ou calor, é ser pobre. Porque aí o pobre, quando a gente é pobre, você tem que ficar com calor com o terno. Ou frio não pode se cobrir, ou não pode ir para a praia. Não é verdade? O ruim é não ter dinheiro. Vamos fazer um rápido intervalo. A gente volta daqui a pouquinho. Mas antes a gente vê como estão as principais rodovias do Distrito Federal no giro de câmeras do BR. Primeiro a gente vê a Estrada Parque JK. Vamos lá. Roda para a gente. Tranquilo, né, gente? Meio dia 54, o sol está firme. Então está todo mundo andando rápido. Não está chovendo. Não tem que reduzir muito a velocidade. Só andar na velocidade da via, claro. E agora a gente vai ver como é que está a BR 040. Saída para Goiás. Depois chega para São Paulo, Minas Gerais. Ixi, que isso? Olha você ver que coisa, né, gente? Aqui pertinho da gente o sol forte. Lá na 040, uma neblina. Será que é a Friaca, que já está chegando ali pela 040, ali por Valparaíso? É a massa polar que a gente acabou de mostrar na reportagem? Sei não, hein? Pessoal da 040, Lusiane e Valparaíso, se estiverem vindo para o plano piloto agora, atenção com o trânsito, a visibilidade está um pouco comprometida, tá bom? Mas segura aí, pessoal. A gente vai fazer um intervalo muito rápido e volta já. Ah, se você trocar de canal, perigoso a sua televisão explodir. Vai por mim. Voltamos, meio-dia 59, a gente está ao vivo e eu vou tirar 30 segundinhos aqui do jornal para mostrar para vocês hoje a foto de uma garota muito fofa. Quem mandou essa foto foi a mãe dela e quis ver a filhota na tela. Olha que gracinha. A Janaína Marinho, ela falou, Oi, Malta, essa é a minha filha, Maria Eduarda. A gente mora na SQS 214, ali no finalzinho da Asa Sul. Ela está aguardando a sua foto, tem 9 anos de idade, adora você e a Vanessa Vitória. Obrigado, Janaína e Maria Eduarda, por ficarem juntas, mãe e filha, assistindo ao nosso jornal. Janaína, eu fico feliz de você ensinar a sua filha a acompanhar um conteúdo que respeita a inteligência do telespectador, porque assim você está ensinando a sua filha que a gente constrói um país melhor com cidadãos bem informados. E aqui a nossa missão é essa, levar boa informação para você que está em casa. Pelo arroba Felipe Malta TV, eu espero a sua mensagem e o seu apoio, você pode seguir também, e a sua foto. Hoje foi a Maria Eduarda, mas amanhã pode ser você aqui na tela da TV mais feliz do Brasil. Arroba Felipe Malta TV, tá bom? Continuando aqui com o noticiário, muitas mulheres têm o sonho de ficar siliconadas, né? Com o peitão. Só que todo procedimento cirúrgico, né? Como todo procedimento cirúrgico, colocar prótese de silicone, pede alguns cuidados, pede acompanhamento médico. Você que está em casa já ouviu falar na doença do silicone? Essa expressão se refere a doenças autoimunes que podem ser causadas por implantes de silicone na mulher. Não só nos seios, tá? Como em qualquer parte do corpo. Esse assunto viralizou nessa semana nas redes sociais, quando a influenciadora americana chamada Bunny DeFore compartilhou no TikTok que precisou tirar os implantes dos seios, depois de 13 anos com eles, que ficou chocada com o que viu. Vocês acreditam que as próteses estavam mofadas? Sobre esse assunto, a gente está ao vivo agora com o médico Gustavo Guimarães, que é cirurgião plástico da clínica Renoir. Muito obrigado pela presença do senhor por estar aqui com a gente. Algumas pacientes têm compartilhado na internet situações de rejeição aos implantes, né? Elas comentam que têm náusea, febre, alguns outros sintomas que remetem a tal doença do silicone. Pela sua experiência, o que pode ter causado a situação de mofo no silicone dessa influenciadora? Boa tarde, obrigado mais uma vez por ter vindo. Boa tarde, Felipe Malta. Um prazer estar aqui com vocês, poder esclarecer isso para a população. Nesse caso, são duas coisas diferentes. Um caso é o mofo da prótese ter causado a doença do silicone. Nós temos que separar essas duas coisas. A doença do silicone é uma doença que tem cada vez sido mais estudada na comunidade internacional por conta da quantidade de silicone que hoje existe no mundo, né? Provavelmente mais de 6 milhões e alguns sintomas relacionados a isso. A segunda parte é a questão do mofo nas próteses. Muito provavelmente isso aconteceu por um condicionamento que a paciente deixou em um ambiente não adequado depois que ela teve o explante, depois que ela retirou. Porque essa prótese, ela foi retirada em 2020 e só agora ela veio mostrar. Então provavelmente esse mofo tem muito mais condição relacionada ao armazenamento do que a doença do silicone. São duas coisas completamente diferentes. Que bom que você esclareceu, porque assusta as pessoas, né? Quem não entende de fisiologia do corpo, nós que somos leitos, a gente ficou se perguntando como é que poderia uma prótese ter mofado dentro do corpo humano. É, mais provável que tenha sido fora mesmo. Agora com relação aos outros sintomas, doutor, isso é possível de ser prevenido ou é algo que a mulher descobre só depois que fez a operação? Infelizmente a gente só consegue ter a real dimensão, se vai acontecer ou não, depois que a paciente tem o silicone. Por quê? Muitas mulheres desenvolvem a doença do silicone por uma reação autoimune à cápsula do silicone. Então muitas vezes essa paciente, ela começa a ter sintomas desde dor de cabeça até uma doença muito mais grave que a gente considera que é uma doença autoimune como o lúpus. Só que isso é muito tênue a relação entre o que acontece de fato e outras doenças que a mulher poderia ter mesmo sem o silicone. Então isso é um motivo de controvérsia hoje ainda na comunidade científica quanto aos 85 sintomas atribuídos hoje à doença do silicone. Mas, claro, o que vai determinar isso, o que vai fazer esse diagnóstico é o acompanhamento da paciente durante a evolução dela com o silicone, já que hoje a paciente não tem prazo de trocar essa prótese. Ela vai ficar com ele no mínimo 10 anos aí, mas não é um prazo definido. Geralmente a gente troca quando a paciente necessita. Embora algumas relatem esses sintomas e esse problema, o senhor pode dizer que é uma minoria dos casos? A maior parte das operações é bem sucedida? Graças a Deus. Hoje cerca de 99,9% das pacientes que têm silicone, elas não desenvolvem sintomas nenhum. Então hoje a prótese é segura. As novas próteses dessa última geração, elas têm um invólucro diferente que a gente considera que é o poliuretano e a prótese texturizada. Isso dá uma segurança e diminui muita reação que esse organismo pode ter à prótese. Então hoje os casos são menos de 1% de contraturas, algum tipo de reação, algum problema ao silicone. Então que dá uma segurança muito grande para as pacientes. A questão do mofo, no organismo, hoje com as próteses, com a vigilância sanitária, com a Anvisa, ela é muito normatizada e o mínimo sinal de qualquer problema é retirada do mercado. Então a prótese provavelmente não tinha esse mofo antes de ser colocada. Tá certo. Muito obrigado pela presença e pelos esclarecimentos. Até a próxima. Obrigado. Obrigado. Pessoal, semana passada a gente falou sobre a Secretaria Nacional do Consumidor, que é aquele órgão vinculado ao Ministério da Justiça, ter condenado a Itapemirim Transportes Aéreos a pagar 3 milhões de reais em multas devido à falha na prestação de serviço aos seus clientes. Agora, o Ministério Público daqui do Distrito Federal instaurou um inquérito civil público contra a empresa. A decisão saiu no diário oficial de hoje. Vanessa Vitória, será que essa investigação pode ser uma luz no fim do túnel para tantos clientes que foram prejudicados depois do apagão da empresa em dezembro do ano passado? Oi, Felipe. Boa tarde de novo. Então, uma luz no fim do túnel, a gente até acredita, mas uma solução definitiva, aí a gente já fica com um pouquinho de dúvida, né? Mas o que acontece, então, aí? Pode acontecer uma investigação para entender a responsabilidade da ITA quando ela suspendeu e fez os cancelamentos dos voos. E aí a promotoria vai investigar isso. E aí, se a justiça acatar, aí sim, quem sabe, os passageiros que foram lesados vão poder ser ressacidos ou não. Mas o que acontece, Felipe? Já tem muita insegurança jurídica envolvendo essa história, né? Que começou no fim do ano passado. E aí, um ponto que também chamou a atenção de muitas pessoas que têm um pouco dessa esperança foi quando a empresa começou a ser negociada, a venda dela. Inclusive, para uma empresa que tem sede aqui no Distrito Federal, em Itaguatinga. E aí ficou toda aquela possibilidade de retomada de atividades, né? Várias agências de notícias dando essa informação de que esse empresário aqui no Distrito Federal compraria a ITA e iria retomar. E aí, sim, não só passageiros, os clientes, mas também fornecedores e funcionários poderiam receber. Mas aí, o que aconteceu no início do mês, mais ou menos no dia 3 de maio? Ele teria suspendido aí esse interesse e também, de acordo com agências de notícias, ele teria não desistido em si, mas fez uma suspensão dessa negociação. Como que funcionaria? Qual que seria o argumento aí? O argumento é que tem muita insegurança jurídica e que no dia 18 de maio, agora, vai acontecer uma assembleia com os credores. E aí, sim, eles poderiam retomar essas negociações e quem sabe, se a empresa realmente for vendida, ela pode retomar as atividades aqui no Brasil e todo mundo que foi lesado aí receber esses prejuízos. Mas, por enquanto, é tudo muito incerto. Como você disse, uma luz no fim do túnel. Eu, inclusive, estava olhando uma rede social aqui da ITA e a última postagem deles, Felipe, foi no fim do ano passado, falando do PROCON de São Paulo. Então, assim, há muito tempo a empresa não demanda informações. Inclusive, a nossa produção pediu uma nota sobre o que aconteceu, que foi publicado agora e a gente também não teve respostas. Eu fiz contato com essa empresa, que teria interesse em fazer essa negociação. Liguei várias vezes para poder entender realmente se houve uma suspensão. Quem sabe, ali, depois do dia 18, se acontecer mesmo essa assembleia com os credores, se eles vão retomar. Mas também não conseguir um contato efetivo. Então, por enquanto, o que se tem é isso. Abre-se uma investigação, quem sabe aí consegue se comprovar e aí vira, de repente, uma ação civil, pública, coletiva aí para tentar ressarcir quem foi lesado, principalmente a questão dos passageiros. Isso é a justiça catando. Caso contrário, vamos acompanhar, né, os próximos capítulos dessa novela, porque muita gente, Felipe, e eu conheço, viu, eu estou falando com propriedade, porque eu conheço pessoas que estavam com viagens marcadas no fim do ano e que ficaram assim, levaram um baita susto com a suspensão dos voos, das atividades. Tiveram que trocar aí o avião pelo carro, pegar a estrada longe aí para não perder a viagem, porque realmente tudo aconteceu como que da noite para o dia, né? Ninguém esperava e os valores das passagens eram bem atrativos. Então, vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos e o que vai acontecer a partir dos próximos dias. A gente volta a falar nesse assunto depois. Vanessa Vitória, essa história aí é minha. Eu tinha passagem comprada, é sério, para passar o Réveillon na Bahia. Eu e alguns amigos e algumas amigas. Eu sei. Uma semana antes, a gente descobriu que a empresa tinha parado de funcionar. Graças a Deus, assim, pegamos o carro, resolvemos a nossa vida. Estamos no prejuízo, como tantos milhares de clientes, mas ainda não fomos humilhados, sabe? Porque teve gente que veio, por exemplo, teve um casal que tinha uma filha pequena, morava em Barreiras. A Ita mandou um e-mail para eles falando assim, não, pode vir para Brasília de carro que daqui vocês vão pegar o voo. Eles vieram de ônibus, chegaram no aeroporto, não tinha mais ninguém, não tinha dinheiro para comer, não tinha onde ficar. Uma humilhação. E acho que esse pessoal da Ita é tão irresponsável que nem prestar esclarecimento para as autoridades do Brasil, eles não prestam. Porque o Ministério da Justiça tem esse portal, que é o consumidor.gov.br, mas semana passada, a representante do Ministério teve aqui e disse que eles nem continuam os atendimentos para os clientes que buscam resolver alguma solução lá. Então, assim, essa história da Ita é a maior humilhação que o consumidor de aviação civil no Brasil já sofreu e a gente espera que sirva de lição para que nenhum outro aventureiro abra uma empresa como essa e tope mexer com um negócio tão sério que é a aviação sem ter condições para tal. Porque, assim, eu não sofri nada, eu só não peguei meu voo e fiquei num prejuízo material. Agora, teve dezenas ou centenas de brasileiros que ficavam humilhados nos aeroportos sem ter o que comer, sem ter onde dormir. Um negócio horrível. Senhorinha, no dia que cancelou, por coincidência, vou só falar isso, diretor, e a gente vai para a próxima. No dia que cancelou, eu estava no aeroporto porque eu ia pegar um avião para Uberlândia de outra companhia aérea. Eu vi senhoras de 70, 75, 80 anos que iam pegar um voo da Ita sem saber onde iam dormir. Não foi a avó do dono multimilionário que estava lá no saguão do aeroporto, não, sem saber onde dormir. Era a senhorinha que podia ser minha avó, sua avó. Um absurdo isso. Obrigado. Você quer falar mais alguma coisa? Eu quero, Felipe. Só para complementar o que você falou aí, eu lembro exatamente deste caso e aí a gente tem aquela sensação que não foi só o prejuízo de você comprar uma passagem. Como você falou desse pessoal que veio para cá na esperança de embarcar, você imagina, pegaram um ônibus para vir para cá e também não conseguiram seguir viagem, foram por uma outra companhia aérea. Então, o que acontece, Felipe? A sensação não é só da frustração de você investir um dinheiro na passagem aérea, mas de todo o planejamento, da criança que ia encontrar os avós. Eu lembro que a menininha tinha feito uma carta. Então, toda a frustração psicológica que envolvia principalmente o período de festas de fim de ano, que como eu e você não temos família aqui no Distrito Federal, é aquele momento de reencontro tão esperado. Então, a frustração não só com o recurso financeiro, mas também com toda a expectativa de reencontrar as pessoas que a gente ama sendo frustrada ali por uma empresa que da noite para o dia decidiu fechar as portas. É, e responsáveis completos. Muito obrigado, VV, pelas informações. Agora, a gente quer trazer aqui para você assistir uma história de superação com a ajuda do grafite. A gente acabou de falar de gente que tem uma segunda chance na vida, né? Veja essa história. Um morador de Ceilândia decidiu mudar o próprio destino. Depois que errou, foi condenado, cumpriu oito anos de prisão em regime fechado lá na Papuda. Mas depois, ele falou, eu não quero isso para mim, eu quero mudar de vida. Se especializou no grafite, abriu uma empresa e agora vende essa arte, inclusive gerando emprego e renda lá na cidade. O que para muita gente é o risco de um desenho, para o Rodrigo é um traçado de uma nova vida. Muito jovem, ele se envolveu com gangues e acabou preso. Ficou fechado por oito anos e quando saiu, queria uma vida diferente para cuidar dos três filhos. Só que esse recomeço nem sempre é tão fácil como parece para as outras pessoas. Dar cor a essa nova fase da vida é uma missão e tanto. Mas quando se tem vontade e apoio, é possível. Em 2013, o Rodrigo passou para o regime domiciliar e começou a se interessar pelo grafite. tentou várias oportunidades, mas só recebia não como resposta. Ali, ele poderia ter desistido, mas resolveu criar a sua própria oportunidade. Eu vi que tem muitas pessoas dentro do presídio que só querem uma oportunidade. Tem muitos que não querem oportunidade, não. Tem muitos que a vida dele é aquela, não tem para onde ele correr. Mas tem muitos que só precisam de uma oportunidade. Aí você chega numa pessoa e fala, tem uma vaga de emprego, precisa da sua experiência. O cara nunca trabalhou, como é que ele vai ter experiência? Uma dessas pessoas que acreditaram nele foi o Isnan. diretor do Centro de Ensino Fundamental 25 em Ceilândia. Uma desconfiança, um preconceito, que alguém que um dia foi pichador e depois vem para a arte do grafite. A gente fica com um pezinho atrás. Ainda mais depois que ele falou, eu já fui presidiário. Ele falou, pera, vamos caminhar aqui. Mas é aquele negócio, a gente acredita na educação. Hoje, as paredes da escola são bem diferentes de antigamente e também educam. Cada sala foi ilustrada de acordo com a temática da disciplina. Além de estudar, olha a arte e também pode falar sobre ela. Um dos patrimônios da escola também foi homenageada. A dona Francisca vem de Dindim aqui há mais de 40 anos. E além de fazer parte da história, hoje faz parte da fachada do CF25. tudo colorido, bonito, não tinha essas coisas não. É a nova cara? É a nova cara o colégio. O Rodrigo aí é danado. É a arte que alegra e que salva. Hoje, além de grafiteiro, sem espaço para pichação, ele é rapper, empreendedor e agora também bacharel em direito. Tudo graças à força de vontade e de um voto de confiança. Para a gente, assim, é um orgulho. A gente fica muito orgulhoso por ele, por ele ter conseguido isso e eu ter contribuído um pouco para que ele possa ter chegado a essa situação e espero que agora ele possa ajudar outros também a melhorar de vida. E o Rodrigo soube aproveitar cada voto de confiança e além de retratar as histórias em desenhos, ele também canta soltando a voz. Olhar para trás e ver tudo que ele passou faz o ditado impossível é só questão de opinião ou fato. Quando a pessoa quer, cada não se torna uma motivação para mostrar que se tem um não, existe o sim também. O impossível só é impossível até alguém não mostrar que é possível. E na minha vida, o que eu puder fazer para mostrar o possível, eu vou mostrar o possível. O impossível para mim não existe. Por falar em grafite, em comemoração aos 200 anos da independência do Brasil, grafiteiros da cidade estão pintando um mural na Praça dos Três Poderes. Vamos para lá ao vivo com a Kátia Gomes. Kátia, é com você. Pois é, Malta, é um colorido, em meio às cores frias aqui da Praça dos Três Poderes. Esses painéis, eu contei aqui, até o momento são 14 painéis que foram produzidos e expostos aqui porque, Malta, esses painéis, eles representam artigos que foram escritos por ministros do Supremo Tribunal Federal. E tem diversos temas aqui, né, diversos temas como, por exemplo, liberdade econômica, liberdade do trabalhador sindical e associativa, liberdade de ir e vir, liberdade de reunião, liberdade de imprensa, também de expressão, liberdade sexual, liberdade do voto, também eleitoral, liberdade empresarial e liberdade religiosa. Então, esses grafiteiros, né, aproveitaram essa data comemorativa e trouxeram de uma maneira bem ilustrativa esses artigos que foram escritos por ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa obra está exposta aqui, né, bem na frente do Supremo, como vocês podem ver. Inclusive, Malta, todas essas artes aqui, elas vão se transformar em um livro. E esse livro, ele deve ser publicado na primeira quinzena do mês de agosto. Então, quem quiser conferir, vocês estão vendo que eles ainda estão sendo produzidos, a gente ainda encontra aqui, olha, algumas latinhas de grafite. Os artistas, eles fizeram uma pausa agora pro almoço, daqui a pouco eles devem voltar e dar continuidade aqui ao trabalho, né? Mas é uma coisa muito diferente, né? Um colorido desse aqui na Praça dos Três Poderes que a gente vê que é cinza, branca, preta também. Então, dá um ar, assim, mais de vida aqui na Praça dos Três Poderes. Então, uma boa oportunidade aí, uma opção de passeio aqui na Praça dos Três Poderes. Malta. Muito obrigado, Kátia, pela participação e pelas informações. A você de casa, obrigado pela audiência, agora é hora do esporte. Tchau!